Olá, amigos de Vitória da Conquista e todos os meus queridos amigos da região do Iguá. Não descansamos um só minuto, a todo tempo, cobrando, levando essa reivindicação ao governo do Estado da Bahia. E hoje estou aqui, domingo, dia 21 de fevereiro de 2021, para dizer a todos vocês que amanhã, dia 22 de fevereiro, começa a topografia da estrada do Iguá. Essa luta, Dernaldo, que começamos há mais ou menos dois anos, hoje nós temos essa alegria de poder estar anunciando isso para a população do Iguá e toda essa região, que é uma região extensa, o Iguá é o distrito mais antigo de Vitória da Conquista, e vai poder estar recebendo a maior obra de sua história. Quero dizer a todos os conquistantes, a partir de quando começar a obra, vai aparecer vários pais dessa criança, que é linda, por sinal. Mas nós queremos aqui agradecer aos nossos deputados, agradecer ao governador Rui Costa, esse governador que tem olhado principalmente para o povo mais pobre da Bahia, e tem feito uma gestão de excelência na Bahia. Que orgulho de fazer parte do seu grupo, governador. Esse governador que está atendendo a zona rural, de uma obra tão importante como essa do Iguá. É isso aí, Luciano. O Iguá também está muito satisfeito, e agradeço aí a sua pessoa por ter dado essa oportunidade, ter dado a mão para a Iguá, e lutar junto com a gente, lutar junto conosco, para que essa obra acontecesse. E também não poderia ser diferente. Agradecer também, primeiramente, a Deus, segundo a você, que fomos por diversas vezes em Salvador, com reuniões com o senador Atalancá, com vários secretários, até com o governador. E agradecer também ao governador Rui Costa, que muito tem feito pela Bahia e por Conquista. Obrigado. Valeu Conquista, valeu Iguá. Essa vitória é sua. É nossa vitória. É a vitória do nosso mandato, é a vitória do governo do estado, e é a vitória da grande liderança do Iguá, que é nosso amigo Dernaldo Brito. Um grande abraço. Obrigado.